E é assim que você faz para fazer Boomerang no Instagram. Então, para começar, o que você vai fazer é acessar aí o aplicativo do Instagram no seu dispositivo. Então, aqui com o aplicativo aberto, agora eu vou clicar aqui no ícone Seu Story, que é esse ícone circular e localizado na parte esquerda, né? Na parte de cima aí da sua tela do lado esquerdo. Então, eu seleciono aqui o ícone Seu Story, abre essa tela aqui para você. Nessa tela aqui, o que você vai fazer agora é selecionar a opção câmera, que é o primeiro botão aqui do lado esquerdo na parte de cima. Então, eu selecionei aqui a opção câmera. Agora, aqui na tela seguinte, a sua câmera vai ser aberta. Com a câmera que é aberta, você vai clicar nesse ícone aqui, né? Que parece aqui o ícone do infinito, né? Esse oito aqui deitado, que é o ícone do Boomerang. Então, você clica aqui, ele logo vem aqui, né? Esse ícone vem aqui para o botão central. Agora, o que você vai fazer é pressionar aí para gravar o seu Boomerang. Então, eu vou gravar aqui para você ver como fica. Então, é só você pressionar aí o botão circular do Boomerang. E aqui o seu Boomerang foi gravado, né? Você pressiona aí, vai ter o tempo máximo aí. E depois ele vai ficar aqui gravado quando você soltar. Então, tá aqui o Boomerang que eu gravei, só para te mostrar mesmo. Aqui, você clicando no ícone do Boomerang, você pode fazer aqui algumas alterações. Então, clicando aqui nesse relógio, você consegue aqui deixar o seu Boomerang um pouco mais lento, né? Então, vai processar aqui. Você consegue também fazer aí algumas alterações nos outros ícones aqui do lado. Eu cliquei no relógio aqui, o Boomerang ficou um pouquinho mais lento. Agora, eu vou clicar aqui para te mostrar um outro efeito disponível, que é esse ícone aqui do lado. Então, eu cliquei aqui para você ver, né? Ele desfoca aqui a imagem. Aqui também eu vou selecionar esse outro ícone aqui, que é um efeito disponível aí para o Boomerang. Então, a gente vai esperar um pouquinho para processar, para ver qual é esse efeito. Então, tem esse outro efeito aqui também. Como eu quero só deixar aqui no meu Boomerang normal aqui, do jeito que eu gravei mesmo, eu vou clicar aqui nesse ícone do Boomerang. Então, eu seleciono o ícone, aperto o botão aqui de confirmação do lado direito. Então, tá aqui. Eu posso também utilizar esses símbolos aqui na parte de cima para colocar um texto, figurinha, adicionar o efeito, colocar aí uma música. Então, depois aqui de gravar o seu Boomerang, se você quiser, você pode salvar ele, baixar aqui. Então, você clica nos três pontinhos e aperta salvar. Aqui você também pode fazer um desenho aí, né? Manualmente aqui em cima. Então, se você quiser ir só baixar, não quiser postar, você clica aqui em salvar. Caso você queira ir compartilhar, é só você clicar aqui na opção seu story, que esse Boomerang vai ser compartilhado na sua conta do Instagram.